A seita radical islâmica Boko Haram parece estar disponível para negociar a paz com o governo da Nigéria. O grupo que atormenta o país, com a jihad lançada em 2009, manifestou abertura para negociar o cessar-fogo, mas impôs duas condições ao governo de Abuja. As conversações terão de realizar-se em território neutro na Arábia Saudita e ser mediadas pelo ex-presidente Mohamed Bouhari, um coronel muçulmano que dirigiu a Nigéria na sequência do golpe de Estado de 1984. Para a população, os radicais são terroristas que deviam ser presos e não libertados. A declaração de intenções do Boko Haram levanta muitas dúvidas. Primeiro porque foi feita em inglês e não em aoussa, a língua normalmente utilizada pela seita. Mas o mais estranho foi que em toda a conferência de imprensa telefónica, o alegado porta-voz do grupo não fez qualquer referência à imposição da lei da Sharia, a principal reivindicação do grupo, cujos ataques mataram mais de 1.500 pessoas na Nigéria desde 2009, segundo os dados da Human Rights Watch.